R.S. Papá 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 Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procura um alívio passageiro Beijar umas quatro, cinco bocas Com beijos que não tem gosto de ver Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Só desse alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Porque esse alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procura um alívio passageiro Beijar umas quatro, cinco bocas Com beijos que não tem gosto de ver Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber esse alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Porque esse alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Estúdio móvel São José da Coroa Grande Segure Alunetinho Santo, meu filho Em nome de Paulinho Produções E o Paulista do Pra Mil C.R.S. Papai Exagerado sim Sou mais você que eu Sobrevivo de olhares E alguns abraços que me deu E o que vai ser de mim E o meu assunto que não muda Minha cabeça não ajuda Loucura, tortura E que se dane a minha postura Se eu mudei você não viu Eu só queria ter você de perto Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso A culpa é minha por me apaixonar por ele E não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que é que eu tô passando Quem é você que não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei em você Exagerado sim Sou mais você que eu Sobrevivo de olhares E alguns abraços que me deu E o que vai ser de mim E o meu assunto que não muda Minha cabeça não ajuda Loucura, tortura E que se dane a minha postura Se eu mudei você não viu Eu só queria ter você do teto Mas você sumiu É tipo um vício que não te mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso A culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que é que eu tô passando Quem é você que não conheço mais Me apaixonei Pelo que eu inventei De você Essa agora ficou lá no fundo, viu, papai? Valeu atenção, meu irmão! Vamos beber, meu filho! ORS 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 Aconteceu Minha vida estava num lugar Tudo parecia se encaixar Foi quando te vi Escureceu Tudo que era verdadeiro em mim Um instante foi chegando ao fim Foi quando te vi E as loucuras dentro do cinema Aquela linda cena Que a gente viveu E no quarto de motel barato Espelho e fumaçado E um recado E um recado ser Uma paixão de contos literários Você é a Julieta E eu ser o meu Amor proibido Exigindo o que faz bem Você me arranha E no final de tudo Sou eu quem apanho Sou eu quem apanho Inventando sempre uma desculpa estranha Pra disfarçar Pra disfarçar as marcas desse nosso amor Para por favor Tu falando sério Aquece a pressa e revela o mistério Se existe sentimento não é adultério Você sempre soube Escurecer Escurecer Tudo que era verdadeiro em mim Um instante Um instante foi chegando ao fim Foi quando te vi E as loucuras dentro do cinema Aquela linda cena Que a gente viveu E no prato de motel barato Espelho e fumaçado E um recado ser Uma paixão de contos literários Você é a Julieta E eu ser o meu Amor proibido Exigindo o que faz bem Você me arranha E no final de tudo Sou eu quem apanho Inventando sempre uma desculpa Estranha Pra disfarçar As marcas desse nosso amor Para por favor Tu falando sério Aquece a pressa e revela o mistério Se existe sentimento não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem me fazer refém 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 Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte do cabelo tentou Vou te contar aonde ela errou Ela errou Quando o beijo Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela não é ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase Só quase entendeu E pra te explicar A distância do quase É tempo de voltar daqui até margem Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer Se Deus fez outra de você É uma minha e outra dele Ela tentou usar uma roupa parecida Tentou o mesmo corte do cabelo Vou te contar aonde ela errou Ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela não é ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase Só quase entendeu E pra te explicar A distância do quase É tempo de voltar daqui até margem Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Vai Vai É o RS do povão, rapaz É o menino do interior Segure Com seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato Esse boato que eu te traio é verdadeiro Está lá um pouco toda a minha confissão Lê com atenção Eu descrevi Cada detalhe com quem te trai Só lá no fim Você vai saber por quem Você vai saber por quem que eu me envolvi Eu sou louco virado Com o sorriso dela Tô largando tudo Pra brincar com ela Você não tá sonhando E não é pesadelo Vai no choro agora E leio o texto inteiro Ela tem sua boca E tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar Seu vestido é exclusivo Ela tem o do mesmo Amor, eu te trai Com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Sua boba Eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Com seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te traio é verdadeiro Está lá escrito toda a minha confissão Lê com atenção Eu descrevi Cada detalhe com quem te trair Só lá no fim Você vai saber Com quem que eu me envolvi Eu sou louco virado Com o sorriso dela Tô largando tudo Pra brincar com ela Você não tá sonhando E não é pesadelo Vai no choro agora E leio o texto inteiro Ela tem sua boca E tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar Seu vestido exclusivo Ela tem o do mesmo Amor, eu te trai Com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Sua boba Eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Se fosse por você mesmo E os meus olhos vermelhos E os meus olhos vermelhos No espelho Já foi mais feliz Esse sujeito Aqui em casa vazia Não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu plantei tanto amor Dói demais colher toda essa dor Parece um pesadelo Pra completar ainda Todo vermelho E sem dinheiro Pra beber Como vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só no pó E sem dinheiro Pra beber Como vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só no pó E a culpa é sua Aqui no terminou Poxa vida Só sobrou seu batom na tramisa E os meus olhos vermelhos No espelho Já foi mais feliz Esse sujeito Aqui em casa vazia Não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu plantei tanto amor Dói demais colher toda essa dor Parece um pesadelo Pra completar ainda todo vermelho E sem dinheiro Pra beber Como vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só no pó E sem dinheiro Pra beber Como vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só no pó E a culpa é sua Que não tem dó Que não tem dó Meu parceiro do Diego Blog dos Brigueiros Tamo junto, meu irmão Vai segurando Vai segurando A pressão do Pernambuco Pra que brigar Se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero Se a gente sabe que na hora H Você desfaz as malas E tudo volta pro lugar Limpar Limpar esse rosto Engola o choro Apaga a luz e vem deitar Que o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Apaga a luz e vem deitar Descontra a raiva na minha boca Você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar Que a gente faz amor na noite toda Acaba logo com essa briga boba Que o resultado é mais amor e menos roupa Só sofre de amor que não tem dinheiro pra beber, meu irmão Pra que brigar Se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero Se a gente sabe que na hora H Você desfaz as malas E tudo volta pro lugar Limpar esse rosto Engola o choro Apaga a luz e vem deitar Que o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Descontra a raiva na minha boca Você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar Que a gente faz amor na noite toda Acaba logo com essa briga boba Que o resultado é mais amor e menos roupa Acaba logo com essa briga boba Só vim me desculpar, eu não vou demorar Não vou tentar ser seu amigo, pois sei que não dá Você vai me odiar, mas eu vim te contar Que faz um tempo eu me meti no meio do seu lar Sua família é tão bonita, eu nunca tive isso na vida E se continuar assim, eu sei que não vou ter Ela te ama de verdade e a culpa foi minha, minha responsabilidade Eu vou resolver, não quero atrapalhar você E o preço que eu pago é nunca ser amado de verdade Ninguém me respeitar nesta cidade, amante não tem lar Amante nunca vai casar E o preço que eu pago é nunca ser amado de verdade Ninguém me respeitar nesta cidade, amante não vai ser fiel Amante não usa aliança e pé Só vim me desculpar, eu não vou demorar Não vou tentar ser seu amigo, pois sei que não dá Você vai me odiar, mas eu vim te contar Que faz um tempo eu me meti no meio do seu lar Sua família é tão bonita, eu nunca tive isso na vida E se continuar assim, eu sei que não vou ter Ela te ama de verdade e a culpa foi minha, minha responsabilidade Eu vou resolver, não quero atrapalhar você E o preço que eu pago é nunca ser amado de verdade Ninguém me respeitar nesta cidade, amante não tem lar Amante nunca vai casar E o preço que eu pago é nunca ser amado de verdade Ninguém me respeitar nesta cidade, amante não vai ser fiel Amante não usa aliança e pé Tá rolando um assunto que você e seu novo namorado Já tem data marcada pra viagem, uma praia vai ser seu noivado Deve ter se esquecido de mencionar que ainda me ama E que tem sentimentos que há uma semana se detorrem a cama Pra mim foi uma despedida, pra você mais uma recaída E quer saber, isso vai acontecer no resto da sua vida Ele não tem culpa de você me amar Ele mal sabe que esse amor não vai durar Ele é um cara bom Ele é um cara bom, que ama a pessoa errada E se amasse ele, não estaria deitada Deve ter se esquecido de mencionar que ainda me ama E que tem sentimentos que há uma semana se detorrem a cama Pra mim foi uma despedida, pra você mais uma recaída E quer saber, isso vai acontecer no resto da sua vida Ele não tem culpa de você me amar Ele mal sabe que esse amor não vai durar Ele é um cara bom, que ama a pessoa errada E se amasse ele, não estaria deitada Ele não tem culpa de você me amar Ele mal sabe que esse amor não vai durar Ele é um cara bom, que ama a pessoa errada E se amasse ele, não estaria deitada Em Deus, nasceu Perdeu, papá Beija minha boca que eu me entrego tudo Ela faz de tudo pra me agradar Nossa história é linda, mas é caso louco Ela é casada, mas quer separar Então deixe seu marido, vem me procurar Que eu já sei o que dizer Perde suas coisas, pode vir pra cá Se você der pessoa, eu vou te proteger Perdeu, pai Agora era minha Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar Perdeu, pai Mulher não nasceu pra sofrer Escuta o que eu vou te dizer Você batia e maltratava Eu faço o que ela quer fazer Beijo a minha boca que eu me entrego tudo Ela faz de tudo pra me agradar Nossa história é linda, mas é caso louco Ela é casada, mas quer separar Então deixe seu marido, vem me procurar Que eu já sei o que dizer Pegue suas coisas, pode vir pra cá Sou seu defensor, eu vou te proteger Perdeu, pai Agora ela é minha Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar Perdeu, pai Mulher não nasceu pra sofrer Escuta o que eu vou te dizer Você batia e maltratava Eu faço o que ela quer fazer Segure Segure Na senhora Paulinha e Paulista Cláudio Sol, estamos juntos Mais uma que tá chegando aí no CD novo É assim, vai Para de mandar mensagem carinhosa Por meio da dor, só pra provocar Para de falar de bem com seus amigos Inventando assuntos pra melogiar Para de se preocupar com meus problemas Sua vida é corrida, tenho que cuidar Para de beijar do jeito que eu adoro Que o mundo pode me apaixonar E se gostar, e aí você me aceita Pra vida inteira Já imaginei aqui nosso apartamento E os filhos vencendo Eu acho que eu acho que a gente se apaixonou O beijo da gente me viciou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é o amor Você me sorriu e a vida mudou A nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é o amor É mais uma pra derrubar tudo, pai E para de mandar mensagem carinhosa Por meio da dor, só pra provocar Para de falar de bem com seus amigos Inventando assuntos pra melogiar E se eu gostar, e aí você me aceita Pra vida inteira Já imaginei aqui nosso apartamento E os filhos crescendo É lá que a gente se apaixonou E o beijo gostoso me viciou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é o amor Você me sorriu e a vida mudou A nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é o amor LRS papá Pra você eu sou passado E hoje eu nem chego a ser seu ex Olha o que cê fez, eu nem fui seu namorado Mas tinha certeza que era seu, jurava que era seu Eu só fui uma página em branco do seu livro Apenas um amigo Cê não tem noção do que fez comigo Me deixou amar sozinho Se você já cansou de ser indenado, imagina eu Não tenho culpa se por outro alguém sofreu Se o seu coração tá machucado, imagina o meu Se você já cansou de ser indenado, imagina eu Não tenho culpa se por outro alguém sofreu Peço que cê tanto já bebeu, imagina eu, imagina eu E pra você eu sou passado E hoje eu nem chego a ser seu ex Olha o que cê fez, eu nem fui seu namorado Mas tinha certeza que era seu, jurava que era seu Eu só fui uma página em branco do seu livro Apenas um amigo Cê não tem noção do que fez comigo Me deixou amar sozinho Se você já cansou de ser indenado, imagina eu Não tenho culpa se por outro alguém sofreu Se o seu coração tá machucado, imagina o meu Se você já cansou de ser indenado, imagina eu Não tenho culpa se por outro alguém sofreu Peço que cê tanto já bebeu, imagina eu, imagina eu Se você já cansou de ser indenado, imagina eu Outra vez No barzinho tomando cerveja e fazendo planos pra nós dois De repente toca o telefone e você se levanta assustada Por causa de uma emergência o fim de semana foi cancelado Sábado eu ia em casa sozinho Tem mensagem no meu celular Era alguém enviando uma foto de alguém se beijando na vez Só de um bar não vou ficar Sofreu e chorando sozinho por quem não merece Se um dia lembrar que eu existo, por favor, esquece Você não mereceu nem um pouco do amor que eu te dei Só pra lembrar Só pra lembrar Apostei minhas feitas do amor que você jogou fora Quando você voltar vai voltar Não tá me tendo embora E que tudo acaba sem nada, você já me perdeu Agora ele é problema seu De repente toca o telefone e você se levanta assustada Por causa de uma emergência o fim de semana foi cancelado Sábado eu ia em casa sozinho Tem mensagem no meu celular Era alguém enviando uma foto de alguém se beijando na vez Só de um bar não vou ficar Sofreu e chorando sozinho por quem não merece Se um dia lembrar que eu existo, por favor, esquece Você não mereceu nem um pouco do amor que eu te dei Só pra lembrar Apostei minhas feitas do amor que você jogou fora Quando você voltar vai voltar Não tá me tendo embora E que tudo acaba sem nada, você já me perdeu Agora ele é problema seu Todos os cavalos de Pernambuco Cabo de Santo Agostinho para todo o Brasil LRS papai A pressão do Pernambuco Aonde foi parar o seu juízo na São Quarto da Manhã? Daqui a pouco Daqui a pouco liga o sim Será que tem como a moça gritar? Daqui a pouco liga o sim Segui da bomba nas paredes sem ouvir O que era prazer escondido Já que não é mais Vamos acordar esse pé Fazer inveja Enquanto eles são indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse pé Fazer inveja por bom Enquanto eles são indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo De novo, de novo Aonde foi parar o seu juízo Já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o sim Será que tem como a moça gritar? Daqui a pouco liga o sim Segui da bomba nas paredes sem ouvir O que era prazer escondido Já que não é mais Vamos acordar esse pé Fazer inveja por bom Enquanto eles são indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse pé Fazer inveja por bom Enquanto eles são indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo De novo, de novo A gente faz amor ao invés A gente faz amor a Deus A gente faz amor a Deus A gente faz amor a Deus Amor não é segredo entre a gente Que meu término é recente Você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu Deus Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu Deus Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Amor não é segredo entre a gente Que meu término é recente Você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado E não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu Deus Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Fugues, a marca que veste o RS Vai ser o mundo da minha moda Tamo junto, meu filho Se já estamos misturando as peias Dividindo o mesmo letretom No meu guarda-roupa tem sua cabeça No meu banheiro já tem maquiagem e batom Adoro quando você me abraça assustada Eu sou seu herói, matador de baratas E depois de tudo a gente dá risada Se você já me deu a cópia da chave O que eu tô pensando eu acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado Toda manhã Ouvir seu bondinho Café que não assando As cópias da gente Correndo no quintal Os altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Bengala e trouxê Até o final Até o final Eu e você Se já estamos misturando as peias Dividindo o mesmo letretom No meu guarda-roupa tem sua gaveta No meu banheiro já tem maquiagem e batom Adoro quando você me abraça assustada Eu sou seu herói, matador de baratas E depois de tudo a gente dá risada Se você já me deu a cópia da chave O que eu tô pensando eu acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado Toda manhã Ouvir seu bondinho Café que não assando As cópias da gente Correndo no quintal Os altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Bengala e trouxê Até o final Eu e você Só sofre de amor Que não tem dinheiro pra beber Segundo Vou sair pra beber Hoje eu não tô legal Bateria acabando Adeus vida social Se quiser me encontrar Tô no mesmo barzinho Na avenida principal Sentado na mesa sozinho esperando A saudade sair do meu peito Logo alguém vim puxar a cadeira pra me consolar Tá demorando Eu já tô na sétima dose Que não entrava sem gelo Pra ver se acontece o que você diz E só me canta aí vai E a parte de você que sobrar Vai me acompanhar Eu vou deixando o corpo Em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar Pode demorar mais E a parte de você que sobrar Vai me acompanhar Eu vou deixando o corpo Em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar Pode demorar mais Vou sair pra beber Hoje eu não tô legal Bateria acabando Adeus vida social Se quiser me contar Tô no mesmo barzinho Na avenida principal Sentado na mesa sozinho esperando A saudade sair do meu peito Logo alguém vim puxar a cadeira Pra me consolar Tá demorando Eu já tô na sétima dose Que não entrava sem gelo Pra ver se acontece o que você diz E a parte de você que sobrar Vai me acompanhar Eu vou deixando o corpo Em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar Pode demorar mais E a parte de você que sobrar Vai me acompanhar Eu vou deixando o corpo Em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar Pode demorar Acertei de novo, filho Os alemão passa mal, Rodolfi Entrei na rua dela, com meu cruze rebaixado No som do porta-bala, tocando um brega pesado E logo percebi, quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na farra Três garrafas de vinho e ficou mal intencionada Falou que ia no banheiro e do nada ela sumiu Quando eu fui procurar com outro cara ela fugiu Tá roxeta Tô nem vento, pode crer, você merece um prêmio Tá roxeta Tô nem vento, pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo 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 De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo 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 Segura O menino é dor Entrei na rua dela, com meu cruze rebaixado O som do portabundo O som do portabalo tocando o brega pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na farra Três garrafas de vinho e ficou mal intencionada Falou que ia no banheiro e do nada ela sumiu Quando eu fui procurar com outro cara ela fugiu Tá roxeta Tô nem vento Pode crer, você merece um prêmio Tá roxeta Tô nem vento Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo 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 De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo 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 Seguro Pob bessê Talvez Saia Na hy Legenda por Sônia Ruberti